E aí gente, tudo bom? Tudo bom, tudo lá, tudo lá Gente, tá com que eu tô assim, a mani, eu tô minha mani Esse é o último tutorial de maquiagem daqui por enquanto, né? Do que a gente conversou no último vídeo Então eu quis fazer uma coisa bem marcante pra vocês Ah, eu quis fazer uma coisa muito linda Eu gostei muito do tutorial Um tutorial extremamente fácil, eu espero muito que vocês gostem também E enfim, é isso Guardem aí que eu não sei quando é que eu vou fazer o próximo tutorial de maquiagem agora Se você não sabe, não tá entendendo nada do que eu vou falar Clica aqui, aqui ou aqui Ai, eu nunca fui, aqui Que eu tô explicando porque que eu tô dizendo que esse é o último tutorial de maquiagem Dos próximos tempos, tá? Então é isso, eu fiz um tutorial muito fácil pra vocês Que eu acho que vocês vão amar E é isso, se quiser aprender esse tutorial bordolinha É só ficar assistindo Ah, esse aqui ó, é da loja Pro 25 de março, vocês lembram? Obrigada Gente Pensa no tutorial fácil? É isso Esse tutorial eu fiz com esse batom específico Mas você pode usar o que você quiser Porque eu achei uma sombra muito parecida com ele Então eu acabei usando logo ele Né, é isso aí A vida Eu não preciso deixar um beijo aqui pra vocês O batom escolhido pra mim, então Desse tutorial Foi o Bordolida Quintes Berenice Ai, gente, ele é lindo Você vai fingir que ele não é um batom Você vai fingir que ele é um delineador Então você vai Pega ele Vai, ó Com um pincelzinho de Delinear Pega um bocado aqui dele E a vida, né, amores? É só isso mesmo Dá o zoom que vocês falaram que vocês gostam do zoom Gente, olha a minha unha Tá? Supera isso, Brasil Ó Venho aqui Já tô toda pronta com o cílio e com tudo Eu vim aqui Começo o delineado Pronto A sombra mais parecida que eu achei na minha paleta Com o Bordoli Bordoli, o nome dele? É, Bordoli Foi da minha paletinha da Katarina Hill de CD Esse aqui, ó Esse tom aqui de uva Então O que que eu fiz? Eu vim com ele Com um pincel de esfumar Fofão Marcando o côncavo Com ele Gente, eu amei esse tutorial No grau Tá? É só isso, ó Gente, é só isso Gente, é só isso E agora eu pego só um pincelzinho assim de topo reto De precisão E faço aqui a minha linha Ó A minha linha inferior E aproveito pra dar uma unida aqui também no delineado Gente, tá pronta É uma maquiagem mais rápida da sua vida De batom, óbvio Que eu vou botar o Bordoli Gente, é assim que fica o nosso tutorial Bordoli de hoje E eu tô Entendeu? Daquele jeito Gente, eu tô muito, muito apaixonada por esse tutorial Espero muito que vocês tenham gostado também Assim como eu Meu cabelo tá uma bosta Mas foca aqui, ó Foca aqui E é isso Esse foi o Bordoli tutorial de hoje As minhas redes sociais estão aqui na tela Pra vocês me seguirem onde vocês quiserem E um beijo de cunho e até o próximo vídeo Tchau